Muito obrigada Sra. Presidente, queria agradecer e saudar a professora doutora Nazaré da Costa Carval pela sua nomeação como Presidente do Conselho das Finanças Públicas. É com muita satisfação que ouvimos na sua tomada de posse salientar o seu empenho em continuar a zelar pelo cumprimento das regras orçamentais, e estou a citá-la, contribuindo assim também para uma maior transparência, responsabilidade e solidez das instituições democráticas. É de facto esta também a visão do PSD sobre o Conselho das Finanças Públicas, desde que o anterior governo criou em 2012. Na nossa opinião, o Conselho das Finanças Públicas tem de facto cumprido bem com a sua missão, e portanto eu gostava em nome do PSD desejar o maior sucesso nesta sua nova função, e aproveito também para cumprimentar a equipa que veio aqui hoje, também do Conselho das Finanças Públicas, pela presença aqui. E é por tudo isto, com especial preocupação, que lemos no vosso parecer, e ouvimos hoje a senhora professora aqui, reiterar que o Conselho das Finanças Públicas não endossa as previsões do governo para 2021 e 2023, porque as qualifica como não sendo o cenário mais provável nem o mais prudente. Para além do mais, embora considere que as previsões entre 2019 e 2020 estão dentro do intervalo de projeção das organizações oficiais que costumam consultar, nacionais e internacionais, de facto a previsão do Ministério das Finanças está no topo dessas previsões, é muito otimista e tem portanto riscos descendentes, aliás este cenário no mais curto prazo só se aguenta de facto porque a OCDE ainda não reviu as suas previsões, e portanto muito em breve é bem possível que de novo as previsões do Ministério das Finanças ultrapassem qualquer outra previsão para Portugal. E na nossa opinião não é demais dizer que esta situação é muito grave. É nesse sentido que eu gostava de lhe fazer algumas perguntas para clarificar e perceber melhor esta posição do Conselho das Finanças Públicas. Em primeiro lugar, perguntar se alguma vez desde a sua criação o Conselho das Finanças Públicas deixou de endossar as previsões do governo como aconteceu desta vez. Teve reservas, sabemos, em várias ocasiões, de certo, mas se alguma vez deixou de endossar previsões. Depois, no que parecer, foi referido que o Conselho das Finanças Públicas teve uma reunião com a equipa do governo, apresentou as suas dúvidas, referiu também que o governo esclareceu algumas questões, mas fica à dúvida porquê que o governo optou, apesar dos avisos, apesar dos alertas, apesar dos argumentos técnicos do Conselho das Finanças Públicas, porquê que o governo optou por usar previsões que simplesmente não são credíveis, que são mais do mundo da fantasia do que na realidade de projeções. Será que nos pode indicar quais são os principais riscos para as finanças públicas de usar previsões que não são, de facto, credíveis? Por exemplo, de que forma é que estas previsões empoladas comprometem a previsão de déficit, ou escondem a real dimensão do peso da dívida pública? Ou de que forma é que estas previsões não servirão para o Ministro das Finanças tentar vender uma imagem mais favorável da carga fiscal no futuro do que na realidade ela será? E gostava agora de lhe pôr uma pergunta, não referiu aqui, mas é uma questão que nos preocupa bastante, e a mim pessoalmente tem-me preocupado muito nos últimos anos, que é uma questão específica do produto potencial e da produtividade nas previsões do Ministério das Finanças. De novo, num exercício de fantasia, a projeção de crescimento potencial do Ministério das Finanças está muito acima das previsões existentes e, em particular, no longo prazo, no muito longo prazo, acima da projeção do FMI do próprio Conselho das Finanças Públicas. Num documento de julho de 2018, o Conselho das Finanças Públicas explicitou, aliás, muito bem, que segue a metodologia da União Europeia para a sua previsão de produto potencial. Agora, se considerarmos que o Governo tem de aplicar também a metodologia da União Europeia, como é que explica que haja uma divergência tão grande nas previsões do Governo, em particular face ao Conselho das Finanças Públicas? Porque o FMI poderá ter uma metodologia diferente, mas não é o caso, parece-me aqui, e, portanto, é mais um elemento que, para nós, não é compreensível. E gostava que me explicasse quais são as consequências, na sua opinião, de empolar também este crescimento potencial da economia portuguesa no futuro. Para o PSD, este é mais um truque, uma espécie de truque para evitar ter que apresentar medidas estruturais para melhorar o saldo orçamental. Mas também, para esconder a realidade que a produtividade da economia portuguesa é muito baixa, tem vindo a descer nos últimos anos, e o diferencial que a União Europeia se tem aprofundado. E a consequência direta desta situação para a vida dos portugueses é muito clara, é que, em 2017, o PIB per capita face à média da União Europeia diminuiu em Portugal. E se a produtividade e o produto potencial da economia portuguesa não começarem a melhorar, esta situação só se pode agravar. Portanto, estamos numa circunstância em que, de facto, a qualidade de vida dos portugueses pode continuar a deteriorar-se face à média da União Europeia, que é uma situação que o PSD não deseja e que queríamos mesmo que fosse combatida com muito mais intensidade por parte do Governo. Para além do mais, e refere no relatório, neste tal relatório que eu estou a citar, já de julho de 2018, que se chama Riscos Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas, refere que o crescimento potencial é a garantia de solvabilidade da dívida pública, que depende, por um lado, do nível, composição e ritmo de acumulação da dívida pública, mas, por outro lado, da capacidade sustentada de crescimento da economia. Ora, de facto, na opinião do Conselho das Finanças Públicas, este crescimento potencial da economia portuguesa é bastante mais baixo do que aquele que o Ministro das Finanças tem apresentado. Agora, segundo o vosso parecer, o Governo apresentou um esclarecimento sobre este produto potencial e a Sra. Professora referiu esse esclarecimento. diz, no parecer, a incorporação, que este aumento do produto potencial fora das outras previsões credíveis, se deve à incorporação dos efeitos das reformas estruturadas operadas no país nos últimos anos. Isto, primeiro, gostava de perguntar a que reformas estruturais é que se está a referir ao Ministro das Finanças. As do anterior Governo, que o atual Governo costuma dizer com muito orgulho que anda a tentar reverter e que tem tentado reverter, é porque, de facto, não se vislumbra mais nenhuma reforma estrutural que este Governo tenha feito. Aliás, eu acho que o Ministro das Finanças tem alergia à palavra, à expressão reforma estrutural. Portanto, para mim é incompreensível que depois usem o argumento das reformas estruturais que supostamente fizeram, para dizer que o produto potenciado será maior. Portanto, gostava de saber se o Ministério lhe explicou em mais detalhe a que reformas é que se está. E, por fim, gostava de dar uma nota sobre a lei de enquadramento orçamental. O PSD partilha toda a sua preocupação com o atraso na implementação da Léo. Aliás, o PSD votou contra o adiamento porque reconhecemos a importância da Léo, em particular para a orçamentação por programas. A Léo dá um reforço fundamental de transparência ao processo de realização e elaboração do orçamento, das finanças públicas e é crucial, numa perspectiva de transparência e de uma melhor compreensão também por parte dos cidadãos daquilo que o Governo pretende fazer, era fundamental que fosse implementado com rapidez. Por isso, no que diz respeito ao PSD, terá sempre todo o apoio para tentarmos pôr em prática esta reforma que é, para nós, fundamental. Muito obrigada.